Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Agora eles sabem, o passo é o Centares, o Eagle, oh, ele tem 3, como on earth, Centares shutting down the B plate, Tabson removes Nexa, e meu Deus, G2, eles começam a sprintar para entrar na porta, e eles irão imaginar que eles nunca fizeram essa decisão, Hunter é o último homem vivo e ele não encontra nada, Centares. O Cacerato matou o Junior, o Henrique matou o Cacerato, e agora, meu amigo, no meu tempo é assim, se você... É até emoção, né? É, é para dar emoção, velho, é para dar emoção, Vini. É, para dar emoção mesmo, velho, 10, 5, que isso, Jac... Ele fala assim, caralho, eu como mais rápido que ele, velho. E agora, a Lady Gaules, né, velho, será? Olha aí, ó, a Lady Gaules, eu tô falando pra você, velho, olha o Jax, velho, que isso, velho, ai, humilhou o Jax, velho, cê é louco, mano, que isso, olha o que o Jax fez, velho. Visão, Fer, qual o nome do seu teclado? Abraço. É um Razer Chroma, irmão, Razer Black Widow Chroma. X, eu acho, X, eu acho que é Razer Black Widow Chroma X. Humilde. Ah, mano, cê tem que entender o seguinte, mano. É que é diferente, tá ligado? É que é diferente. Pô, sei lá, para alguém que, mano, que, sei lá, joga ainda pelo dinheiro, né, precisa da grana, porra, qualquer 5 mil é 5 mil, tá ligado? Mas, quando você, mano, já tem dinheiro, porra, eu já tô setado pra vida, não preciso, mano, se eu parar de ganhar dinheiro, se eu, tipo, parar de jogar, trabalhar e tal, eu tenho minha vida setada, não preciso mais trampar. Então, tipo, eu não faço, não faz tempo já que eu não faço mais por dinheiro, eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Se fosse pra ganhar dinheiro, eu virava streamer, porque, porra, eu tenho um contrato pra assinar de, mano, 80 mil dólares por mês, velho. Isso só, só pra streamar em si. Fora, mano, subscribe, etc. O que eu já faço aqui é mais 80 mil dólares, imagina. Mais eu tenho a minha imagem pra vender de patrocínio. Então, é, porra, eu ia fazer sei lá quanto, velho. Eu ia fazer, porra, por mês, eu ia fazer quase um milhão de reais. Então, eu virava streamer se eu quisesse pegar dinheiro. Eu jogo porque eu sou competitivo, eu quero ganhar, filho. Eu quero ganhar, não importa o que aconteça. Ah, eu do malzinho tá colando, bora, tô esperando, bora, vamos lá. Não, mas é, pô. Falei pra você que o cara ia morrer, olha lá, merda. Ô, cara, não, deixa eu ir meio, filho. Tem um carro também. Eu vou burnando, eu vou burnando. Rota, Xuxa. Rota, Xuxa. O Xuxa voltou. Voltou pro bomba. Derei a dois, cara. Rota, 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 Rota. Viu a biblioteca, vazio, morreu a biblioteca. Bate no pueta com o pau no ventilador. Sem, sem, sem. Viu a biblioteca, vazio, morreu a biblioteca. Viu a biblioteca, vazio, morreu a biblioteca. VIIIx,